E aí, gente bonita, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Katerine. Gente, olha o meu estado. Acabei de acordar. Você vai nessa cama aqui? E agora, porque eu só vou começar a gravar imediatamente, em tempo real. Então você já vê no todo. Pedro e Natalina, enrolou, ninguém tá vendo. Gente, que dia é hoje? Ah, eu não sei. Hoje é domingo. Dia de que, gente? Churrasco! Então nada mais justo que eu levar vocês pra passar esse dia maravilhoso comigo, né, gente? É claro. Gente, já vai dando muito like nesse vídeo. Se inscreve no meu canal, tá bom? Ativa esse sininho pra vocês não terem nenhum vídeo. E agora, eu vou aparecer toda linda e maravilhosa pra esses churrascos. Vocês estão preparados para uma transição de milhões? Em 3, 2, 1... Tcharam! Tô pronta, gente, pra curtir muito esse churrasco. Já coloquei, ó, um biquíni, um churrasquinho, coloquei uma maquiagem. Agora eu quero comer até passar mal. Pegar uma piscina. Vocês estão prontos, gente? Porque eu tô... Gente, aqui na minha casa, a gente não vai até o churrasco. O churrasco que vem até a gente, entendeu? Tava dormindo, mas o churrasco já tava rolando aqui, gente. Aqui, ó. Já tava rolando. Tá curtindo muito essa piscina? Não sei, muito bem. Você tá aprontando, Sofia? Gente, olha isso. Vocês conhecem o meu sogro? Se apresente, por favor. O rei da churrasqueira, fala. O rei é esse. Tem o seu chinelo, Sofia. Agora o meu. É meu. É meu, Sofia? Não. Não. Chegou pro evento dessas horas? Ele mora aqui, gente. Acabou de chegar. Não, Bah. Pisqueia e a churrasqueira já tá como? Bombando. Já tá saindo da piscina. E caramba. Hum, que delícia. Quando tem festa aqui em casa, eu deixo os gatinhos presos aqui no quarto, né, gente? Porque eu fico com pena que eles ficam muito estressados, olha. A fila, pra comer. Aí eles ficam aqui, esperando a festa que ia dar, pra eles não ficarem muito estressadinhos, né? Pega, Sofia, pega, pega! Pô, gente, tá um calor desgraçado, hein? Aqui. Ele ia estar ali, aí, na piscina. Acho que eu vou entrar. Pega, 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 pega! Pega, 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 pega! Pega, 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 Chegaram o quê? Meus convidados! Não acredito. Depois de 52 horas de festa, eles chegaram. Eu achando que ia chegar 52 pessoas, cara, eu sou ela mesmo. Eu que importo, né? Ah, mas ela tá suficiente. O que ele tá fazendo, Sofia? Ele tá cuidando de você? Vai lá, Sofia! Jumba! Tô sentindo um cheiro muito bom! Caraca, hein? Tá ficando pronto? Quase pronto! Também tô cagado de fome! Gente, aqui no meu evento, eu coloco o copo do evento dos outros pros pessoas beberem. Olha só! Dia faz 20 anos. Já tem dois anos de copo. E aí, toda vez que ela vem aqui, ela usa esse copo mesmo, da festa dela. Pobre é uma coisa triste. Doce. Cristo de Jesus, caramba! Caramba! Caraca! Parabéns pra você! Pra você! Pra você! Pra você! Só aqui mesmo, né, gente? Com bolo de cenoura no churrasco. Não faz sentido nenhum. Mas aqui tem. Olha o que tá dançando. Vai lá pro Pedro, mandando agora. Tá gatinho. O cara dele tá profissional. Ele é profissional, gente. Agora sabe de que ele. Aprendeu. Segurando de primeiro lugar, né, Tocê? É! É só puxar mesmo, ó! É! É! Aqui, ó! Não, a gente pega muito ela. Ai, não! Joga a carteirinha na piscina. Não me joga, não quer. Não me joga, não quer. Não me joga. Cara, eu quase me afoguei, cara! Não me joga, não me joga. Não me joga. Tá fake. Joga- aí, isso aí! Olha o face! Cara, eu acho. É lá mostra... Será que eu acho? www.caông番 name. Ai, não, eu acho. ALLENADO! Vou assistir. Estou ouvindo você nadar dali até aqui, vai! Pronto, pronto! Vem nadando! Bate o pezinho! Pézinho, com o pezinho! Bate o pezinho! Bate o pezinho! Não! Ai! É meu! É meu! É meu! É meu! É meu! Tá noite! Tabá... ... É claro que eu vou ter que tomar banho também, né, Sophie? Então eu vou tomar banho porque a Sofia falou que eu estou fedorenta! Tomei um banho, agora eu não estou mais fedorenta! Para! Vem! Será que não está tendo churrasco, gente? É claro! Pouca foi feita para comer! Shhh! Se esconde, Sophie! Se esconde! Oh! Cadê, Ana? Pelo? Achei! Cuidado com a cabeça! Tá bom! Não, mas não! Como é que é assim? Ah, passou! Olha lá! Olha lá, olha lá, olha lá! Aqui, sempre, sempre à beira da água, rige como em mim... Aqui! E aí, é�도a nema. Tá bom. O quê? Vai Bella? Vai Bella? Vc någon! Vc? 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 Cansamos de dançar, né, Sofia? Ai, gente, fiquei cansada, tô velha Muito obrigada, gente, pra quem assistiu o vídeo até aqui Não se esquece de dar o like, se inscrever no canal, tá bom? Sofia, manda beijo E até o próximo vídeo Fui! Fui!